Puxa, eu vi esse novo filme da Liga da Justiça, que filmaço, 4 horas e 2 minutos de filme. E ó, é um outro filme. Quem já assistiu várias vezes o primeiro filme, percebeu que aquele filme é uma coxa de retalhos. Um filme cortado, adaptado. E neste novo filme, Zack Snyder, né, o diretor, algo assim, você entende as partes que ficaram de difícil compreensão e confusas do filme 1. A questão dos parademônios, que é meio vago o começo, você entende bem, as caixas maternas são muito bem explicadinhas aí. Em especial, a participação do ciborgue. O ciborgue praticamente é um protagonista, um dos maiores protagonistas nesse filme novo. O sacrifício do pai dele é interessante. E no primeiro filme não tem nada disso, a origem dele é meio nebulosa. Enfim, se você gosta de filme de heróis, esse novo Liga da Justiça vale a pena. Assista.